Olá gente, eu queria falar para vocês sobre acerola, essa frutinha poderosa, uma das que mais tem vitamina C é antioxidante, aumenta o sistema imunológico, abusa de acerola sabe que você pode bater acerola com um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal para temperar a salada que fica delicioso e a folhinha também é remédio, ajuda a portar gripes e resfriado esta foi uma dica do seu programa Viver Mais, canal rural, de segunda a sexta a partir das 15 horas e do meu canal no Youtube, canal André Rezende Rezende com S, tem muitas dicas bacanas lá para você, espero você